Salve inscrito da SK TV, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa TV aqui do SK Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Se não for inscrito no canal, já se inscreva que é importante. Deixe sua curtida porque está começando mais um Por Trás das Traves para você. Mais uma história será contada aqui e mais uma pessoa aqui do SK Brasil e também da fundação você vai conhecer, tá bom? Esse é um programa com oferecimento do Grupo LPM. Você pode conhecer melhor lá no site grupalpm.com.br. Skylight, que está preparada para integrar, iluminar e evoluir. Entre lá no site skylight.co.jp. Também Mondial Eletrodomésticos, para você que precisa de uma Airfryer, a melhor do mercado é a da Mondial. E Revista Empreenda Esportes, para você que gosta de empreendedorismo e também de esporte, tudo junto e misturado em matérias e colunas. Para você ser assinante é só entrar no site empreendarevista.com.br, tá bom? Hoje eu estou aqui com ele, Cleberson, para falar sobre preparação física e também o trabalho que ele faz na fundação. Tudo bem, Cleberson? Seja bem-vindo a SK TV. Prazer, é para ele todo meu. Sou professor Cleberson, também auxilia a preparação física do 15, 17, do 15, mais atualmente. Também professor da Escolinha SK Brasil Academy, né? Como que você chegou aqui a SK Brasil? Conta um pouquinho para a gente. Comecei pela fundação, entrei na fundação ano passado, ano passado na modalidade de professor de dança. Sim. E aí... Você entrou como professor de dança? Professor de dança, para você ver. É que, na verdade, até mesmo o meu currículo é um pouquinho um leque. Comecei bastante modalidade, sou formado na dança em sete modalidades. Também agora procurando o diploma de educação física também. Que legal. E aí comecei na fundação, dançando, professor de dança. Aí foi onde eu conheci o Lucas, o preparador físico, né? Hoje do 15 também. E aí um dia ele fez um complemento comigo, né? Uma pequena entrevista, falou qual a sua experiência, até onde você quer chegar. A gente viu que já tinha uma bagagem já na educação física. Qual o polo da fundação você começou? Aqui em Santa Ana de Parnaíba. Aqui mesmo? Aqui em Santa Ana de Parnaíba. E aí foi abrindo um leque. Foi onde ele falou, vamos fazer um complemento. Ele agindo como um mentor. Já me trouxe aqui para o campo. A gente foi ali auxiliando ele em algumas coisas. Pegando bastante experiência com ele. Com o Marcel também, que ano passado estava num profissional. E aí foi onde a gente foi somando. E conseguindo fazer esse complemento de bagagem. Aí hoje também atuou. Ainda continuo na fundação também. Com dança no período da manhã e da tarde. Agregando bastante aí nas duas áreas aí. Somando, né? Sempre o que puder. Eu até brinco com ele. Falo, ó. Por antes o barco não parar. Colocar para a gente fazer, a gente está aí. E como você fez essa transição? Que você começou na fundação. Como é que chegou algum convite? Ou como é que você veio para o campo para ser auxiliar de preparação física também? Começou sim. Uma vez na quadra. Faltou, para você ver. Faltou um professor de educação física na quadra. E aí o Lucas estava com duas turmas. Aí ele falou, cara, você consegue pegar uma turma? Eu falei, consigo. E ali montei um treininho rapidinho. Fui passando e ele falou assim, leva jeito. Começamos a conversar, conversar, conversar. Deve ficar no colo. Caiu no colo. Aí começamos a conversar, conversar. Ele começou a me chamar para acompanhar ele. Na época ele era até auxiliar do Marcel. Se eu era auxiliar do auxiliar. Aham. Aí foi indo, foi indo, foi indo. E hoje eu tenho a oportunidade de até acompanhar eles em alguns jogos. E somar bastante aí no 15, somar até mesmo com os outros profissionais. Eu falo o que precisar da gente. Foi aí que fez a primeira transição. Em novembro participei da avaliação deles, né? Na recepção dos atletas que estavam vindo e para os que iam dar continuidade. Mas foi a montagem do elenco desse ano. A montagem do elenco desse ano. E aí foi onde eu fui se aprimorando, pegando bagagem, pegando experiência. E hoje estamos aí. Mas ó, indo para frente, indo para cima. O que deve vier. Você está estudando educação física? Estudando educação física. Legal. Estou indo para o terceiro semestre já, graças a Deus. É para concluir. E é aquilo que vai parar, né? É isso aí. Além da dança lá na fundação, quais outras atividades você acompanha os meninos aí no período da tarde? Eu acompanho eles na educação física também. Faço a educação física para eles, um cumprimento na quadra. E até cumprimento nas artes comerciais. Às vezes eu levo eles para o tatame, passo ali um treino de rendimento para eles, uns circuitos para eles. Às vezes até mesmo uns saltos mortais, algumas cambalhotas, algumas coisas de mobilidade. Que é o que eu venho aqui e comecei para ter uma dança lá na capoeira. Olha só. Entrei na capoeira, parei na próxima graduação da capoeira. Falei, ah, vamos começar a dançar. Parei no campeonato DMB mundial, perdi para um coreano. Olha, Gê. Aí fiquei em segundo e aí depois da dança voltei para a luta. Comecei com a experiência de estágio no time do SESI, sub-17. E aí dali acho que foram vindo outras oportunidades. Aquilo que você falou, a oportunidade caiu. Isso. E eu fui aproveitando as oportunidades, fui indo, fui indo para cima. Aproveitando todos e hoje estou aqui com vocês, sou mano. E à disposição sempre. Show de bola. Muito legal estar com você. Deixa eu dar um recado para a galera, antes da gente continuar nosso papo aqui. Quero falar da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil. Tem 97 lojas espalhadas pelo país e está esperando você. Agende a sua visita no telefone 0800-100-7575. Também Securicard. Para você que procura saúde para a sua família, você pode participar do maior programa de saúde do Brasil com a Securicard. Entenda melhor lá no arroba seu Securicard no Instagram. Tá bom? Cleberson, o que você mais gosta de fazer, cara? Gosta mais de dançar ou você gosta mais de estar no campo com os meninos aqui, preparando eles fisicamente? Cara, eu acho que assim, a experiência que eu tive na dança, eu fui muito longe. Graças a Deus eu posso te dizer que eu consegui chegar na meta. Cheguei a dançar com alguns nomes, né? O Yudi, que hoje está com a gente na Fundação Edmilson também. Eu já cheguei num patamar onde bastou de campeonato. Mas hoje é atual campo, cara. Campo, a experiência que eu tenho pegado no campo, a vivência que eu tenho pegado com o campo, com alto rendimento, na verdade. Com alto rendimento tem sido essencial. Então, ali foi a paixão. Fora de campo, levo o trabalho para casa e procuro aprender mais. Porque eu vi que no alto rendimento, o que te mantém é o estudo. É conhecer, não é só a prática, né? Não é só vir, montar, não. É todo um circuito. É um circuito para nós, para aprender e passar um circuito para eles, para prepará-los. Então, eu me aprofundei muito e hoje é o campo. Hoje é o campo. A dança hoje ficou para mim mais no vínculo com a Fundação. A Fundação é o meu vínculo com a dança hoje que eu tenho é com eles. Mas o que bate o coração mais forte é o alto rendimento. E falando um pouquinho mais da Fundação, qual é o seu sentimento em relação às crianças e estar trabalhando com elas? Todo mundo que fala da Fundação aqui na SKTV, geralmente se emociona. Então, qual é o seu sentimento? O que o Cleberson sente trabalhando com essas crianças da Fundação de Minas? Pegou o pisado. Pegou o pisado. É essencial. Eu acho que é um sentimento, é uma explosão de sentimento, né? Uma explosão de sentimento. Você vê ali os primeiros contatos deles com a música, com a mobilidade, com a imaginação, principalmente. A Fundação é um projeto que vira o jogo. Primeiro dos professores. A gente costuma falar que o nosso lembra é virar o jogo das crianças. Virar a vida das crianças, daqueles que estão conosco, com a família, mas começa da gente. Vira o nosso jogo. Vira o nosso jogo. Você vê a criança sorrindo por fazer... Ela conseguir fazer aquela primeira conexão. De fazer um passo e encaixar na voz que o cara está cantando, da mensagem que a música está passando. Ela dá aquele brilho, aquilo nos cativa. Então, você vê a trava, a fala, a gente fica... A gente acaba pegando mesmo porque é um sentimento enorme. É um sentimento enorme. É muita alegria. O projeto da Cimeia, fala pra você, é cativante. É muito cativante. Pessoal que não conhece, acompanha, que é difícil não conhecer. Mas acompanha, entre no perfil do Instagram. Se possível, nas ações que a gente faz, que são muitas ações, vem ver eles de perto, que é uma coisa mais linda. É a coisa mais linda. Criança, né? Criança em si é um complemento muito maior pra gente que adulto. A gente olha assim e vê que é uma soma e fazer contribuir pro futuro. Que a gente fala, né? Que essa futura é só contribuir. Independente da modalidade, independente do que seja, contribuir com isso é essencial. Essencial. Então, acho que, te resumindo, o sentimento é de empatia. De amor, de acolhimento. Esse é o sentimento que eu sinto quando eu pego eles ali pra dar uma aula. Pra fazer um cumprimento com eles, fazer... Vim dele ali pra eles uma experiência, poder acrescentar pra eles uma troca de bagagem. Uma troca de informação. Esse é o sentimento que a gente sente. É, você pegou o pensamento na pergunta. Eu gosto de falar deles, eu gosto muito, muito, muito da fundação. Os alunos, é, cara, é show. É show mesmo. É muito top. Pra falar um pouquinho sobre o alto rendimento, né? Que agora você tá treinando os meninos no sub-15. O trabalho na academia, qual que é o tamanho da importância desse trabalho já pra essa categoria? Que ainda, os meninos estão num momento de ainda desenvolvimento do corpo e tal. Qual que é o tamanho da importância deles estarem dentro da academia fazendo uma musculação? Eu acredito que é a maior estabilidade pra eles. É o primeiro passo deles pra preparação física deles, pra maturação, pra projeção. É essencial. É um trabalho de extremamente importância. Ali é onde você vai ver os primeiros movimentos dele. Mesmo voltando, como eu falei pra você, na participação da avaliação deles na montagem do elenco, a gente faz ali as medidas, toda a forma que ele trabalha no primeiro contato com a musculação. A forma que agacha, a forma que ali executa os movimentos. Então, tudo aquilo ali começa a primeira construção de músculo. É a primeira, até mesmo, cartão de visita deles. Hoje mesmo, o alto rendimento requer muito. Os garotos, até mesmo, em base mesmo de começo, já com a maturação boa. E a maior estimulação dessa é os trabalhos na academia. Hoje você pode ver que, até mesmo antigamente, era dificilmente eles priorizar o trabalho na academia. Já era mais o talento, a agilidade do garoto, o contato físico, o contato com a bola. Hoje, a maturação é extremamente importante. Então, o trabalho na academia é essencial em todas as categorias, em todos os clubes. Eles requer muito esse trabalho, esse cumprimento que é na musculação. O ambiente da academia, ele não é o que imaginam que os atletas dessa idade mais gostam. Porque a galera quer jogar bola, vem jogando bola na rua, vem escolhendo futebol. Eles se sentem confortáveis, assim, dentro da academia? O que você sente isso? Porque eles gostam mais de estar no campo ou eles aceitam bem a academia quando eles estão num clube como o Ska Brasil, no alto rendimento? Então, o sub-15, para falar a verdade para você, acho que vai até te dar uma contradição. É? Eles falam o contrário. Não acredito. Se a gente não ficar de olho neles, eles querem colocar carga. Julguei vocês, hein? Julguei vocês. Ah, eles... A gente não ficar de olho... Eles, assim, a gente passa, né? Todo o setor para eles, todo o setor de circuito para eles. E a gente ali acompanhando ali a execução, né? Por causa que é extremamente importante a execução para o ganho muscular, para a formação, né? Da construção física deles. Se a gente... Dê, eles... Aí eu acho que dá para colocar mais cinco. Dá para colocar mais... E a gente acaba controlando. Tipo de body beat, ela fala, calma, né? Não é assim, não. Não é assim que o famoso shape, né? Não é assim que o shape vem. Então, tipo assim, eu acredito que nós não temos esse trabalho com o sub-15. Bom. Eles se empenham para vir para a academia. E quando vem, eles não querem sair. Lá eles gostam, dão a vida e tudo. Fazem um ótimo trabalho dentro de campo. Mas aqui também, se a gente não ficar adianta deixar, eles vão embora. Eles vão embora, né? Legal demais. Deixa eu presentear o Cleberson aqui com o Futebol e Açaí. Que no final do programa a gente sempre entrega o lanche aqui para o nosso convidado. O Futebol e Açaí fica aqui, ó. No Jardim Frediani, do lado do centro de Santana. Você vem, traz a sua galera, faz um happy hour. Ou pensa pelo iFood, pelo WhatsApp, tá bom? Esse é o Big Sky Brasil. Se pedir o Big Sky Brasil, também vai estar ajudando a Fundação Edmilson. Esse aqui é esse. Espero que tenha gostado. Obrigado, pessoal. Obrigado, cara. Sucesso na carreira, sucesso aqui no Sky Brasil. Na dança, na preparação física. Vou igual a águia, cara. Opa, vamos para cima. É isso aí. Obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe sua curtida. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E, principalmente, compartilha. Pega o link e manda para geral. Todo mundo que gosta de futebol e que gosta dos assuntos envolvendo o futebol. A preparação física e, também, hoje, a Fundação Edmilson. Tá bom? Eu sou Sérgio Botarelli. Fico por aqui e volto numa próxima. Tchau.